O Museu Exploratório de Ciências Unicamp não ficou de fora da 15ª Semana Nacional de Museus. A programação, de 15 a 18 de maio, incluiu visitas escolares a diversas exposições. Alunos e educadoras que vieram ao campus comentam a experiência. Eu acho que fica mais divertido, porque é um jeito diferente de aprender. Realmente ele vai ver na prática aquilo que ele vê na teoria. Porque você lê num livro, num caderno, você explicar é uma coisa. Eles estão vendo o espectro das luzes, como é que é o comprimento de onda, porque nós falamos para eles e eles estão vendo na realidade como é que funciona. Então, por exemplo, aqui tem a marcação do tempo feita através da sombra, né? Foi uma das primeiras formas de se marcar o tempo. Então, se você trabalha isso com uma criança de 2, 3 anos de idade, de todos, alguns dias, naquele mesmo horário, você vai lá, põe um adesivo no chão, marcando onde a sombra bateu, a criança já vai começando a entender que há um movimento do sol, como isso tudo acontece. Quando ela for estudar sobre isso lá no fundamental, no ensino médio, com certeza essa memória, que é uma memória significativa, muito positiva, vai fazer diferença no aprendizado. Por outro lado, a universidade se posiciona sobre os desafios da relação museu-escola. Se você vem com uma proposta de trazer esses professores para cá, normalmente eles não têm simplesmente tempo hábil para dedicar a isso por causa da carga didática. Além disso, a gente sempre tem um problema financeiro de como trazer as crianças para a escola e essas duas coisas somando é, possivelmente, a maior dificuldade que a gente tem. A tentativa também de aprofundar esses laços de discussão e de visitas dos museus, e a ênfase nos museus científicos mesmo. Um colóquio específico sobre alinhamento dos espaços de educação não formal com as práticas pedagógicas das escolas foi destaque na Semana de Museus. Marta Marandino, especialista da USP, trouxe sugestões. É muito importante, por exemplo, o professor do ponto de estudo da escola, conhecer essas características dos museus e pensar formas com que o seu aluno vai visitar que sejam investigativas, que sejam problematizadoras. E isso não necessariamente tem a ver com o fato de ser interativo ou não ser interativo, mas é como é que vai ser pensada e elaborada a estratégia de visitação. A formação do mediador dentro dos museus também foi tema de reflexão. O monitor, ele é importante, o mediador, ele é importante que ele domine o conteúdo daquela exposição, mas como qualquer professor, ninguém sabe tudo, quer dizer, sempre podem aparecer perguntas, podem aparecer questões que não sejam do domínio dele. Então, mais importante, ou tão importante quanto, melhor assim, é pensar uma formação no campo da comunicação e no campo da educação. Legenda Adriana Zanotto